Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Multicanal Compras Paraguai E hoje nós estamos novamente com o nosso parceiro de pneus do Paraguai Que é a Império Pneus Vou passar a bola aqui já para o nosso querido Omar Que ele vai chamar vocês aqui para vir para a loja Para conhecer a loja, tomar um cafezinho E comprar um pneu com ele, vamos lá? Boa tarde pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui a Império Pneus Aí vem aqui, vamos passar aqui, vamos começar mostrando Vamos lá Já vamos começar direto aqui para não perder tempo, né? Isso aí, isso aí, tempo e dinheiro Pneus BF Goodrich, modelo Cal 2 Aqui nós temos vários, nós temos várias medidas nessa marca, tá? É lado preto de um lado e letra branca do outro lado É um pneu muito vendido no Brasil Nós temos aqui, esta medida aqui seria 2, 3, 5, 70, 16, tá? Mas nós temos aqui, ó, fabricação Made Recusa, Estados Unidos Recusa Esse pneu aqui, nós temos várias, várias medidas 2, 3, 5, 70, 16, 2, 4, 5, 7, 5, 16, 2, 65, 70, 16, 2, 65, 60, 18, 2, 65, 65, 17, 35 por 12,5, 18 São pneus para Dodge Ram, 35 por 12,5, 18, que muita gente pede E é um pneu muito procurado Não só no Paraguai No Brasil e em alguns outros Países também como Argentina E região Desculpa É o modelo BF Godrich Altenheim KO2 Esse pneu, por exemplo Esse 2357016 Foi vendido um jogo agora Para um cliente da Argentina A gente vendeu para ele hoje A 250 dólares É o preço do mercado que a gente vende No Brasil 2.700 reais Sérgio Na promoção 2.500 Isso quer dizer 550 dólares mais ou menos Cada pneu no Brasil O mesmo pneu 2357016 BF Godrich Altenheim KO2 Aqui mais ao lado Nós vamos te oferecer também O pneu 265-6517 Da Pirelli Scorpion Um ATR Pirelli Sport Um ATR Pneu brasileiro Nós temos fabricação brasileira Ou fabricação argentina Um pneu que hoje no Brasil Quem tem esse tipo de caminheta Sabe do que eu estou falando 265-6517 Na média de 1.200 reais Um Pirelli Um Bridgest Um Pirelli Pirelli aqui no Paraguai Aqui na nossa loja No Paraguai não Porque a gente Que é um dos melhores preços É aqui na Interpeneu 136 dólares 136 dólares Hoje Bate aí perto de 700 reais No Brasil Você não encontra Menos de 1.200 reais É uma economia De 500 reais por pneu É muita coisa Todo mundo compra 2 ou 4 Então é uma economia De 1.000 a 2.000 reais Se você comprar uns 4 2.000 reais numa média É muito dinheiro Com certeza 2.000 reais de Paraguai Você comprou muita coisa E outra coisa É que assim Tem muitos clientes que falam Não, mas você mostra Alguns pneus importados Aqui eu estou mostrando Pneu nacional Para você Para você ver a diferença Pneu Pirelli Pneu BF Goodrich Pneu Pneus de marca mesmo É Eu vou te mostrar também Algumas opções importadas E eu quero destacar aqui também Sérgio Vamos lá Pneus Cooper americano Aqui ó Cooper Type É um pneu Aqui ele está com uma proteção azul É o Cooper Cobra Que se chama Mas é branco É Esse aqui é uma proteção azul Só para não sujar Quando você tira Ele vira branco A letra branca Perfeito Esse pneu aqui É muito vendido no Brasil Para casos Carros antigos E carros como Opala Aqueles carros mais antigos Opala E alguns outros veículos também Aqui nós temos O 225 70 15 225 70 15 No Brasil Cooper americano Não tenho muita certeza Mas eu creio que é mais de mil reais Nós temos esse mesmo pneu aqui na nossa empresa A 130 dólares Um pneu Cooper americano Fabricado ou nos Estados Unidos Ou no México Com letra branca Com fabricação nova Com qualidade boa Somente aqui na Inferno Somente aqui na Inferno Pedança Beleza Mas com o carro mesmo É com certeza Isso aí pessoal Mais ao lado aqui Nós temos 265 265 70 16 Da marca Bridgestone Da marca Bridgestone Modelo do Destinete A TX O modelo novo da Files O modelo mais puxado Para o estilo BF Ótima qualidade Ótimo preço Somente 120 dólares Aqui na Inferno Pneus 265 70 16 Um pneu de fabricação 2022 Indústria brasileira E qualidade inigualável Como se diz Desouro Mais ao lado aqui Nós temos também O 257 60 16 No pneu General General Tires Que é um pneu concorrente Da BF Goodrich No Brasil E em outras regiões Também como Estados Unidos General Glaber ATX É um modelo da Da fábrica da General E essa fábrica Ela é Gerenciada Pela Continental A Continental Se eu não me engano Controu a General E ela Trouxe para o mercado Para ser concorrente Do BF Goodrich Olha Não tem letra branca Mas tem um ótimo preço Um pneu 257 60 16 Como todos sabem Da marca BF Goodrich Hoje Custa na média De 290 A 300 dólares Aqui na nossa loja Um General Graber A única diferença É que você não vai Ter letra branca Um General Graber 160 dólares Aqui na Império Pneus Ótima qualidade E um ótimo preço Perfeito Mais ao lado aqui Nós temos Bridgestone Dweller HT 684 HT 840 Desculpa Bridgestone Dweller HT 840 Muitos clientes Procuram Pneu mais asfalto Pneu mais liso Nós temos aqui Uma linha De indústria brasileira Também de ótima qualidade Por somente 120 dólares Bridgestone Dweller Ht 840 Beleza? Perfeito Recado dado Telefone na tela Galera Entra em contato Diga que viu Número de canal Isso aí Do outro lado aqui Você não gosta do Bridgestone? Nós temos Firestone Firestone Destination HT Pneu mais asfalto 265 770 16 Treadwear 520 Olha aí Treadwear 520 Qualidade boa Indústria brasileira Marca brasileira Pneu nacional Que o pessoal procura Por somente 122 dólares Tá bom Pessoal Aguarda a visita De vocês Eu tô aguardando Aqui eu só tô Eu tô passando mais Os modelos Nacionais Nacionais Pra galera Ver a diferença Beleza Mais ao lado aqui Sergião Nós temos A medida Se eu não me engano É que aqui Os desenhos Nessa mesma medida 225 5518 Perfeito Marca Bridgestone Tá A marca tá aqui Desse lado Bridgestone Tá bem pequenininho Ah tá Bridgestone Esse Modelo Alenza Alenza 001 O Alenza 001 Eu tava vendo Os carros Da Toyota Por exemplo Toyota Corolla Cross Vem Bridgestone Alenza Original de fábrica Esse mesmo pneu 225 5518 No Brasil Pode passar De 700 800 reais Brincando Aqui na Império Pneus 93 dólares Bridgestone 93 dólares Mais ao lado aqui Nós temos o mesmo pneu Na medida 235 4519 Na marca Bridgestone Que bonito pessoal O perfil dele Bem baixo Isso Fabricação 2022 9 semanas 2022 Modelo Alenza 001 Esse pneu aqui Sérgio É original Do Compass Modelo Novo Olha aí Se você quiser Eu te dou 4 pneus De presente Olha só Aqui na Império Pneus 158 dólares E pro E pro canal Do Serjão Durante esse mês Nós estamos no mês De julho Julho Hoje é dia 1º de julho Nós vamos Durante o mês de julho Até dia 31 Até o dia 31 Eu vou tentar fazer Pra vocês 148 dólares Direto Tá aí Desafio lançado Na promoção 148 dólares 148 dólares Hoje dá uma média De 800 reais No Brasil Se você encontrar Por menos de 1.200 E ainda mais Não sendo o pneu nacional Às vezes por 1.200 Eu te dou 4 pneus De presente Esse aqui é um pneu Um brilho Dependendo do contrato Em frete E montagem Com certeza Isso mesmo Tem um frete Que quer chegar a sua casa Se você for comprar Em algum site E mais a montagem Que você vai ganhar Aqui o cliente Chega, não paga frete Não paga nada E não paga montagem Montagem gratuita Aqui na Império Pneus Exatamente E pessoal Vou deixar um link Aqui em cima Pra você ver Eu montando O pneu do meu carro Eu comprei aqui com ele 4 pneus No carro da minha esposa Vai nesse link Aqui, assista Veja lá Como é que ele monta o pneu É bem tranquilo Dá 50 metros Aqui pra cima da loja Sem problema nenhum Na época Nós pagamos 750 reais No Brasil Dava mais de 1.500 Foi assim 50% de economia Beleza? Vamos continuar Com o vídeo aí Vamos lá Mais um desafio Que eu vou lançar aqui Aí na tela Desafio, galera Eu tinha tirado Esse pneu Da promoção 215,45,18 Marca Nexen Coreana Pneu com proteção De roda E índice de velocidade W Pra 270 por hora Esse pneu No Brasil Com os aumentos De preço Eu garanto pra você Que hoje Tá mais de 600 reais Eu tive um cliente Que não acreditou O preço que eu passei Pra ele a última vez Olha só Eu vou lançar o preço No Nexen coreano 215,45,18 Pro canal do Sergião Por somente 50 dólares Nossa Olha aí, cara Aonde já serviu Um pneu 215,45,18 Um ano 18 De marca boa Fabricação coreana Original de vários veículos Como Kia e Hyundai Na marca Nexen Nexen, né Nexen coreana Que se chama Que vem original De vários veículos Como Kia e Hyundai Pode pesquisar lá Olha só De fábrica De fábrica 50 dólares Dá menos de 300 reais Eu creio Não quero mentir Mas é mais ou menos 275 reais 275 reais Hoje Que economia No Brasil No mínimo Se você achar Algo bem barato E não sendo Nexen ainda Às vezes 500,600 reais Caramba Tá aí Desafio na tela Então Aqui nós temos Pneus nacionais Aro 14 e 15 Também Certo Porque o pessoal Pede A gente não tá passando É verdade Beleza É verdade Então estamos passando Vamos mostrar No próximo mês Específico Isso Aqui nós temos Um outro 18560 15 Da marca Firestone Modelo F700 Firestone Modelo F700 Pneu brasileiro Indústria Indústria brasileira Fabricação 2022 Pneu de alta qualidade Uma economia de gasolina Muito boa Pelo desenho Somente 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 55 dólares Somente 55 dólares 18560 15 Nós temos 18570 14 Nós temos 17570 14 17565 14 19560 15 19565 15 De marcas nacionais Brasileiras Como Firestone Bridgestone Pirelli Aqui eu estou mostrando Os Firestone 17565 14 Firestone brasileiro 47 dólares 47 dólares 17570 14 Firestone brasileiro 48 ou 49 dólares Algo desse valor aí 18570 14 Firestone brasileiro 53 dólares Império Pneus A sua melhor opção Em marcas E preços E qualidades Aqui nós somos Multimarcas Nós trabalhamos Com Bridgestone Firestone Pirelli BF Woodridge Michelin Continental Pneus importados Multimarcas É várias Várias marcas Então se eu falar Todas as marcas Aqui a gente vai ficar Uma hora no vídeo Porque é muita marca E muita medida Então se você não encontrou Sua medida no vídeo Ou se você quer Mais alguma informação De algum pneu Que você viu nesse vídeo Entre em contato No link aí Que o Sergão vai colocar Tem o nosso WhatsApp Tem as nossas redes sociais Também Estamos aqui Para melhorar E se atendê-los Sempre Um ótimo mês de julho Para vocês E esperamos vocês Nessas férias Beleza Então eu quero aproveitar Aqui Vou encerrando esse vídeo Quero agradecer Ao Omar aí Pela recepção Se você não é inscrito No canal Se inscreva Deixe um like Aí pessoal Um joinha Para a gente Compartilha aí Para o maior número De amigos Para você E detalhe Pessoal Deixa eu virar aqui Detalhe Primeiro vídeo Que eu gravo Em 4K Aqui na loja Então está aí Qualidade 4K Para você Aqui na Império Pneus Beleza Então até abraço Vejo vocês aí Numa outra loja Do Paraguai Tchau tchau